Bom pessoal, estou voltando aqui com mais um vídeo sobre a Ship2, estou recebendo aqui hoje dia 17 de novembro, o ano 2015, hoje terça-feira, mais uma mercadoria que retornou, vindo lá do Ship2, passou pela alfândega e vocês podem observar que infelizmente eu fui também taxado mais uma vez pela Receita Federal dos Correios, vocês podem observar, a mercadoria chegou aqui agora, eu já dei uma adiantada e já abri aqui mais ou menos o pacote, senão teria que usar tesoura lá e segurar o celular ao mesmo tempo, eu estou abrindo aqui para vocês, vocês podem observar que o pacote já estava aberto, que eu mesmo fiz, e esse é um relógio simples que eu comprei em um daqueles sites chineses, para a gente fazer o teste, e tenho certeza que a mercadoria realmente está chegando aí para vocês pelo Ship2, lembrando mais uma vez que o Ship2 é uma empresa muito séria, muito idônea, e essa questão da taxação está fora do alcance deles, porque uma vez que isso acontece aqui no Brasil, então está aí a mercadoria, é um relógio, vocês podem observar, muito bonito, maravilhoso, um relógio adquirido daqueles sites da China, relógio de 30 metros de profundidade, que aguenta até 30 metros, a mercadoria parece ser razoável, eu fiz na realidade um teste, esse relógio custou 18 dólares e 75 centavos nesse site chinês, e eu pedi que eles redirecionassem para mim, para o Ship2, uma vez que no caso da China demoraria um pouco mais, mas essa questão da demora não altera tanto, porque vai da China para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para cá, levou mais ou menos uns 33 dias aproximadamente para essa mercadoria chegar aqui, envolvendo em um embarque na própria fiscalização da alfândega nos Correios, que é um processo um pouco lento, e eu fui taxado em 51 reais e 74 centavos nessa mercadoria. Como aconteceu naquela mercadoria anterior, que é do Centrum, aquela vitamina que eu havia adquirido, eu também fui taxado nesse relógio aqui. Bom, logicamente, a gente vai fazendo alguns testes, e pela minha conclusão pessoal, eu acredito que em se tratando de pequenas encomendas para uso pessoal, ou coisa assim, dependendo do produto, eu realmente acho que compensa, mas alguns produtos até que não. Então, se você realmente deseja entrar na área de importação para uma revenda aqui no Brasil, realmente seria mais interessante você registrar sua empresa como importadora, até um MEI, né? Microempresário Individual, pagar as taxas normais, e logicamente em grandes quantidades, aí você vai cair dentro de uma outra classificação, que seria interessante você verificar junto com a receita, ou mesmo um contador que está, ou até mesmo um despachante aduaneiro, que está por dentro dessas taxas no Brasil. Bom, então tá aí, essa então é a última mercadoria que chegou, eu não tenho mais nada para vir por aí, uma vez que o Natal agora, as coisas vão complicar um pouco mais, em virtude também da demanda, né? E, automaticamente, nós vamos deixar para fazer os próximos vídeos com relação a essa questão de mercadorias, somente lá para o ano que vem. Mais uma vez, obrigado, gente, pela atenção, e um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos que nos assistem nesses determinados horários. Obrigado, fico com Deus. Obrigado, fico com Deus.